Luz Espírita apresenta Programa Palestra Espírita Online Refletindo e divulgando o Espiritismo Olá, bom dia, bom dia a todos os amigos internautas, a todos que estão aqui nessa manhã de domingo É um prazer enorme podermos nos reunir em nome do nosso querido Mestre Jesus, em nome dessa doutrina de luz É um momento em que aqui chegamos e podemos com um pouquinho mais de aprendizado pelas palavras que serão trazidas nessa manhã Que a gente possa refletir mais um pouco, né? Então é um prazer enorme e é um prazer ver que todos já estão aqui chegando Já para participar do estudo dessa manhã E para que a gente possa iniciar, antes vamos fazer alguns comentários sobre o nosso portal Espiritismo e Movimento, do Luz Espírita E nós temos na nossa plataforma muita coisa Temos a nossa newsletter, temos a doutrina através de música e muita leitura Temos o Evangelho no Lar, que é as quintas-feiras, que pode também ser acompanhado Então todos aqueles que se interessarem, o nosso canal está aí disponível para todos Então para que a gente possa agora iniciar a nossa manhã de domingo Vamos fazer uma página de abertura e para isso eu chamo a Camila aqui com a gente Bom dia, bom dia a todos Oi Camila, bom dia É um prazer enorme ter ela aqui conosco Camila é de Minas Gerais Como estão as coisas aí por Minas, Camila? Bom dia, Nusca, bom dia a todos Que todos tenham um excelente domingo Por aqui também está muito gostoso, um clima ameno Está tudo muito bem Que coisa boa Camila, então eu deixo a palavra agora com você Para que você faça uma página de abertura E depois a nossa prece para que a gente possa iniciar o estudo dessa manhã Certinho, obrigada, Nusca Bom, então eu vou fazer, vou ler um pouquinho do dicionário da alma, né Falando sobre fantasma Vamos lá Dá quanto possas, ajuda sempre e auxilia quanto esteja ao teu alcance Empresta, serve, dispõe e movimenta os recursos que o céu te confira Porque mesmo na terra, a fortuna inerte será um fantasma permanente nos teus dias Impedindo-te a felicidade entre os homens Para converter-se depois do sepulcro numa corrente de angústias para o teu coração Olívia O tesouro divino não se empobrece e para os céus os filhos mais vivos são aqueles que canalizam os recursos do serviço a bem de todos Sem cristalizarem a fortuna moedada nos cofres de ferro Que às vezes se convertem nos fantasmas de angústias além da morte H Quero fazer como prece inicial, né Vou ler a prece de Francisco de Assis Que eu acho que é um grande exemplo, né Acho, não tenho certeza De devotamento, abnegação Então, e pedir que Deus abençoe nosso palestrante Abençoe a todos nossos ouvintes Para que tenham também um domingo muito abençoado Refletindo nas mensagens que Jesus nos deixa, né Então, vamos lá Senhor Fazei-me instrumento de vossa paz Onde houver ódio, que eu leve o amor Onde houver ofensa, que eu leve o perdão Onde houver discórdia, que eu leve a união Onde houver dúvida, que eu leve a fé Onde houver erro, que eu leve a verdade Onde houver desespero, que eu leve a esperança Onde houver tristeza, que eu leve a alegria Onde houver trevas, que eu leve a luz Ó mestre, fazei que eu procure mais consolar do que ser consolado Compreender do que ser compreendido Amar que ser amado Pois é dando o que se recebe É perdoando o que se é perdoado E é morrendo que se vive para a vida eterna Amém Que o Senhor nos abençoe e abençoe o nosso domingo E nesse momento convido o nosso palestrante A estar conosco Obrigada, Camila Muito obrigada por essa prece Trazer essa prece pra gente Porque realmente Francisco de Assis é sempre inspirador Bom, eu chamo agora o nosso palestrante da manhã de hoje Que é o Rogério Miguez Ele é de São José dos Campos Do Centro Espírita Divino Mestre E colaborador do Portal Luz Espírita E ele está aqui com a gente hoje Para falar sobre lugares assombrados Oi, Rogério Oi, bom dia Bom dia, Nusca Bom dia a todos, Camila Com satisfação estar aqui de novo com vocês Nesta manhã gostosa de domingo Bom dia, Rogério Bom dia Então, Rogério, a palavra é sua Podemos começar? Então, quer dizer, já começamos, né? Já estamos aí estabelecendo a nossa corrente do bem Aqui nas manhãs de domingo Aqui também está um dia Eu vi os comentários Está um dia maravilhoso aqui, um sol bonito E nos convida, então A mais esta manhã de aprendizado De recordação para uns Informação para outros Porque a doutrina é muito vasta Ela tem muitos aspectos a serem considerados E particularmente hoje Nós vamos ver um pouco mais em detalhes Esta questão dos lugares ou locais assombrados Nós optamos por esse tema Porque também trabalhamos com o atendimento fraterno Que é uma atividade que acontece em muitas casas Onde fazemos uma rápida conversa com aqueles que nos procuram Trazendo as suas questões, as suas situações E não é incomum que recebamos a visita E de pessoas que relatam Que relatam essas situações em suas residências Em local de trabalho E me lembro aqui de uma pessoa que uma vez apareceu na casa Comentando sobre uma loja de móveis Uma loja de carros Vendia carros E ele ficava à noite Tomando conta da loja E começou a ver figuras Figuras fantasmas Que é o tema da nossa mensagem de abertura Do livro Dicionário da Alma E em função disso Outras pessoas também já trouxeram Essas apreensões Essas questões Porque nós sabemos Que por mais que a ciência Por mais que o ceticismo não creia Na possibilidade da manifestação De entidades do outro mundo Vamos dizer assim Do invisível Nós todos temos exemplos Eu tenho alguns exemplos Já escutei algumas coisas De relatos de pessoas De médiuns E assim por diante E não é possível que todos Sejamos perturbados da cabeça Ou tenhamos ilusões Os contos são Os relatos são muito detalhados Muito pormenorizados De pessoas muito lúcidas Muito equilibradas Capazes de distinguir Uma alucinação De um fato real Então Infelizmente Vamos dizer assim O pensamento formal A ciência Ela não se interessa Em adentrar esse campo Porque é um campo muito rico De informações De situações Inclusive Para ajudar Aqueles que Porventura Estejam passando Por uma situação Como essa Porque não é fácil Nós sabemos disso Os relatos estão aí E as coisas que a gente vê A gente escuta E vê Livros falando sobre isso A gente vê A situação de dificuldade Que a pessoa Ela enfrenta Principalmente Aqueles que não sabem De nada Desconhecem tudo Sobre a realidade Do mundo invisível E esse inclusive É um dos pontos Que a gente inicia Grande contribuição Da doutrina Dos espíritos Que é O de Esclarecer Essa 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 lei de Deus Que uma vez que ele nos criou Nós adquirimos a imortalidade E quando morremos Continuamos Continuamos a nossa A nossa existência A nossa vida Só que agora Numa outra dimensão Que não permite mais Que nós possamos Interagir com a matéria Mas em função De uma série de razões Que nós vamos ver aqui Muitos Mas muitos Espíritos Permanecem Misturados conosco Ainda encarnados Tentando por diversas razões Interagir conosco Se comunicar Falar Brincar E são uma série De motivos De motivações Que fazem com que Espíritos desencarnados Que somos nós Que ocupavam corpos E agora estão do lado de lá Permaneçam conosco E porventura Se liguem A locais E que Se tornam famosos Se tornam famosos Por conta Dos fenômenos Que lá ocorrem Nós temos vários programas Na televisão Que abordam isso E eu mesmo Estava procurando aqui Coloquei Por curiosidade Fui ver Locais famosos Ditos Assombrados E um deles Parece que o primeiro O primeiro Que ganhou o prêmio É uma penitenciária Nos Estados Unidos Tem também A torre de Londres Isso dos famosos Internacionais Na torre de Londres Dizem que tem Fantasma Que não acaba mais Ainda Do passado E por incrível Que pareça No Brasil Também tem Seus lugares Inclusive Aqueles que Não sei se conhecem No Rio de Janeiro Existe um castelinho Um castelo De três ou quatro Andares Na praia do Flamengo Na famosa Praia do Flamengo Que dizem Não se assuste Se porventura Acontecer conosco E saiba o que fazer E também Oriente Aqueles nossos amigos Afeiçoados Que porventura Estejam passando Com uma situação Como essa A literatura espírita Também é rica Nesse sentido E nós também Temos até Filmes Que caracterizaram Bem Essa situação Um deles Por exemplo É o famoso Os Outros Não sei se viram Um filme Que É Ambientado Na ilha de Jersey Que fica no canal Da Mancha E Daqui a pouco Vamos lá Conversar um pouco Com a Aliane Bah Então os outros Os outros Ele Trata de uma Matemática Exatamente Exatamente O nosso tema A atriz principal É a Nicole Kidman Não sei se viram E ela Começa Começa uma história Em que ela Mãe de dois filhos Que eram doentes Viviam em uma casa Normalmente E A coisa vai Caminhando E aos poucos A gente vai percebendo Que tem alguma coisa Estranha no relato E Finalmente A gente consegue entender Que eles estavam mortos E vivendo na casa Não sei se se recordam Desse filme Muito interessante Tem um outro também Muito interessante Que também Abordou a temática Que é O Sexto Sentido O Sexto Sentido De um cineasta indiano Se não me engano Famoso De um psicólogo Que é morto Por um paciente Dele Num momento De De Inconformação Do seu paciente Dá um tiro No psicólogo O psicólogo Não entende Que morreu E passa E passa A continuar Frequentando A casa E buscando A sua companheira Que também Se sentia muito Saudosa Evidentemente Mas ele não Entendia Que tinha morrido E passou Então Passa então A fazer uma série De coisas E aí se relaciona Com um menino Que curiosamente Via os mortos Não sei se se lembram disso Um ator Ainda mirim Muito bem É também interpretada Pelo ator do filme E também Tem uma série De situações Não sei se se recordam Para os espíritas Que o moderno Espiritualismo Americano Oficialmente Iniciou Por conta Dos fenômenos Que aconteceram Com as três irmãs Fox Na cidade de Hydesville Em Nova York No condado de Rochester Não sei se se lembram disso Que de um momento Para outro Elas começaram a ser A casa começou A ter uma série De fenômenos Assustadores Ruídos Pedras E assim por diante E isso chamou A atenção da comunidade A tal ponto Que foram até lá Pessoas eminentes Foram até lá Investigar E descobriram finalmente Que lá estava Enterrado Um indivíduo Que era Se não me engano Um cachiro viajante Mataram ele Para pegar as mercadorias dele O cachiro viajante Ele viajava Vendendo mercadorias E por um motivo Ou por outro Agora que eu não me recordo Tiraram a vida dele Roubaram os pertences E enterraram ele Na casa E ele então Passou por ali Ficar Até que fosse Se tivesse uma solução Aquela questão Então você vê Até o próprio espiritualismo Tem um fato marcante Que é este Que aconteceu Com as irmãs Fox São lendas São lendas Mas o que nós precisamos Já adiantar Como conclusão Da nossa conversa Desta manhã É que todas Todos esses fenômenos Eles estão baseados Em leis naturais Isso é muito importante Muito importante Em leis naturais Isso é o que a gente Precisa atentar Não existe Propriamente dito Vamos dizer assim Um local assombrado Que ele não vá Ao longo do tempo Se transformar Num local comum Normal Basta que se retire A causa Que está Entre aspas assim Assombrando aquela localidade Pronto O local acabou Até hoje Muitos de nós Isso está classificado Como nos locais Mais assombrados Do mundo A famosa casa De Amitville Que teve um filme De terror Que aconteceu lá A casa Inclusive A casa parece Quando tira a foto Que ela está iluminada Por dentro Aparecem dois olhos Da casa Parece Sugere Mas aí Esse é um capítulo Também muito interessante Da gente já começar A entender Que é o seguinte Que é o seguinte A nossa imaginação Ela faz com que Nós criemos De fato Algumas fantasias Muitas delas são reais As casas de fato Existem lá Uma razão Para que aconteça Aquele assombramento Vamos dizer assim Mas muita coisa Na nossa cabeça Nós sabemos disso Nós vamos ver Até em detalhes Um pouco mais isso Normalmente Diz-se que Quem está Atormentando uma casa Uma residência Um local de trabalho Uma oficina Um seja o que for É a chamada Alma penada Não é isso? Não é isso mesmo? Alma penada Ou seja Um indivíduo que morreu Mas que por alguma razão Não encontrou a sua paz A sua tranquilidade Do lado de lá E volta para atormentar E volta para atormentar Por várias razões Aqueles que ainda Se encontram aqui Mas essas almas penadas É como já dissemos No nosso início Nada mais são Do que espíritos Como nós Desencarnados Desencarnados E que nós vamos ver As razões Estão prisioneiros De algumas situações Que voltam Sem saber Como lidar Porque o que acontece? Uma das coisas interessantes Nesse capítulo É a seguinte A pessoa que não se prepara A pessoa que não se prepara Para a morte Ou seja Ela não toma medidas simples Que procurar saber Procurar entender A lei de Deus Algum entendimento Sobre a continuidade da vida Quando acontece a desencarnação Ou a morte Ela fica completamente perdida Há um período De perturbação Inclusive nesse processo Quando a gente está saindo Do lado de cá Para ir mais uma vez Para o lado de lá Porque nós já tivemos Várias existências Então ele simplesmente Se vê Consciente Vamos dizer assim Pensando Mas ele não está entendendo Porque ele fala com as pessoas Elas não respondem Elas não respondem Ela quer pegar As coisas que ela gostava De pegar E o braço dela A mão dela fluídica Atravessa a matéria Então isso Essa alma penada Ela nada mais é Do que um espírito Que não se preparou Aqui para a morte E aí Sendo alcançada Por esse fenômeno biológico Que é fatal Não poderemos Fugir dele Ela fica desorientada A tal ponto Então se prende Ou busca Os locais Que ela conhece Que ela está acostumada Ela busca as pessoas Que ela teve Interação Quando em vida E isso Em função dessa situação Cria-se essa figura Da alma penada Que nada mais é Do que um espírito E esse espírito Contudo Esse espírito Que participa Desses fenômenos Ele sempre é Um espírito Inferior Sempre é um espírito Inferior Por seja Inferior em que? Em relação Ao seu conhecimento Ao seu entendimento A sua compreensão Das leis de Deus Ele é um espírito Igualzinho A todos os espíritos Criados por Deus Mas ele No momento Ele se encontra Desconhecedor Dos princípios Então ele é colocado Na condição De inferior Só por causa disso Não é que ele tem Uma natureza diferente Ele inclusive Será superior Quando ele Se dispuser Vamos dizer assim A buscar Entendimento Sobre as Sobre as leis De Deus Ele passará a ser Um espírito superior Que ajudará Outros inferiores Que temporariamente Estarão ignorantes Das leis de Deus Então Nada de imaginar Que essas entidades Que fazem Que fazem Tripulis Sepulias Vamos dizer assim Brincadeiras Muitas delas São entidades A parte da criação E que estão Destinadas Vamos dizer assim A passar A sua Imortalidade Atormentando Certos locais Não Eles são espíritos Temporariamente Por isso Nós falamos A visão Do lugar Assombrado Ela deve Mudar Ela precisa Mudar Por conta Da doutrina espírita Ou seja Retirada a causa O local Entra na sua Normalidade Mas não é isso Nós imaginamos Que o local É maldito E tem No passado Teve uma bruxa Que lançou ali Um feitiço Uma coisa qualquer E agora Aquele local Não é bem assim São fenômenos Naturais Que estão previstos Dentro Do ordenamento Divino Uma outra coisa Muito interessante Que a gente precisa Se conscientizar É que essas entidades Não são O diabo Não são Não são representantes Dele E não são ele Por uma razão Muito simples Porque o diabo Não existe Nunca existiu E nunca existirá A figura De uma entidade Tão poderosa Quanto Deus Vamos dizer assim Voltada ao mal Única E exclusivamente Como motivo Da sua vida Certo Essa figura Não existe Se for uma criação Antiga A gente pode Em uma outra Ocasião Poder falar mais Sobre isso Criar essa figura Inclusive Ela passou A ser o bode Expiatório De muitos problemas Nossos Nossos Ah, isso é coisa Do diabo Não Muitas vezes É coisa nossa Mesma São as nossas Dificuldades As nossas Limitações A nossa Incompreensão O nosso Desconhecimento Então As almas penadas Não são o diabo Por uma razão Muito simples Primeira Porque o diabo Não existe São pessoas Só que essas pessoas Estão agora Sem um corpo físico Elas estão apenas Com a sua estrutura Perispiritual Que é o que permite Que nós Vejamos algumas delas E continuam Muito vivas Muito bem vivas E que certamente Sairão da condição De inferioridade Também E o que acontece Os fenômenos Que as pessoas Normalmente relatam Não sei se vocês Já tiveram Alguma coisa Nesse sentido Daqui a pouco Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Se a gente Começa a conversar Um pouco Com os nossos Internautas A gente faz Essa pequena Introdução Primeiro O que acontece São vultos Ruídos Sombras Gritos Choros Vozes Suspiros Sussurros O barulho No passado Tinha até filmes Que exploram Muito isso Correntes Arrastando Fazendo barulhos Assustados Ensuzercedores Na residência Na casa E assim por diante Então é a forma Como esses espíritos Muitas vezes Encontram Para tentar Uma das razões Por que eles fazem isso Entrar em contato Conosco Que ainda estamos Encarnados Esse Isso é o que acontece E evidentemente Aquelas pessoas Que possuem Mediunidade Um pouco mais Acentuada Rapidamente percebem Captam Mas não são Só essas pessoas Que já nasceram Médicos Muitas pessoas Podem ver Essas 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 Entidades E perceber Essas situações Que eles criam Que acabam Nos amedrontando Porque a figura Do diabo É muito forte Ela existe Ela existe Há séculos Então imediatamente A pessoa Falou Mas é uma penada Porque ela foi me procurar Aqui na minha residência Na minha casa E assim por diante E ela fica apavorada Não sabe o que fazer Mas nós chegaremos Daqui a pouco Como vamos tratar Estas situações E eles evidentemente Se ligam A qualquer lugar Que nós temos Nos nossos relatos São castelos Normalmente castelo Na torre de Londres Por exemplo É uma das famosas Famosas localidades Mais assombradas Classificadas do mundo É a segunda ou terceira Coloque lá depois a lista Os locais assombrados Vocês vão ver Castelos Choupanas Palácios Casebres Apartamentos De todo tipo Certo? Imóveis Ou seja Não há lugar Não há lugar específico Nós é que Muitas vezes Emprestamos Por conta da nossa ignorância Definições Ou entendimentos De que Todo castelo Tem um fantasma Toda habitação antiga Tem um fantasma Isso não é verdade Isso não é verdade Porque Como é que nós começamos? Dizendo o quê? Que essas entidades São espíritos Desencarnados Estão entre nós A todo momento E em todos os lugares Em todos os lugares Com isso Nós concluímos A gente chega à conclusão A consequência é a seguinte Há mais sítios Assombrados Vamos dizer assim Entre aspas Do que a gente imagina Porque a gente citou aqui Alguns Os castelos Mas não Os espíritos Estão em todos os lugares Nos bares Nas ruas Nos shows E até lugares Completamente Sozinhos Irmos Que não tem Não tem civilização Eles poderão estar Por lá também Andando Nas escadarias Nos bancos de praça O espírito vai lá E senta Nos salões Então E aí Em função da conduta dele Do que a gente está fazendo Ele poderá tornar Aquele banco da praça Como um local assombrado Depende Porque Uma pessoa Vai e passa por ali Médio Vidente Olha Nossa Tem um espírito sentado no banco Deixa eu sair correndo daqui Porque senão ele pode vir atrás de mim Aí vem o outro Senta no banco É onde está o espírito sentado E ele vai Comunica Uma certa Uma certa Vibração Que a pessoa Sensitiva Percebe Nossa Parece que tem uma entidade aqui Tem um Um gosto Aqui Uma coisa qualquer E aí Começa a criar Já começa a criar Fama E pronto Já está o banco da praça Como sendo assombrado Mas então Não é só o castelo Não é só a torre de Londres Não é a penitenciária Não é o castelinho do Flamengo Os espíritos Estão em todos os lugares E em todos os países E cidades E assim por diante Não é? Porque inclusive Eles são A maioria Esmagadora Espíritos desencarnados São Contam-se Por dezenas De bilhões Nós agora Pouco alcançamos Quarta-feira Passado ou retrasado Alcançamos A cifra De oito bilhões De espíritos Encarnados Só que os desencarnados São dezenas De bilhões E grande parte E grande parte Desses espíritos Por conta De não terem Se preparado Para o fenômeno Da morte Para o fenômeno Da morte Eles acabam Se misturando Com a gente E aí Acontece Essas situações Das chamadas Locais Ou lugares Assombrados Não é? Muito bem Tinha colocado Aqui Um comentário Da Aliane Bar Que está lá Está distante Da gente Mas está aqui Conosco Na nossa corrente Aliane Meus amigos Estou passando por isso Do meu quarto De dormir Eu não vejo Mas escuto Zoada Embaixo da cama E no restante Do quarto Olha que coisa Graças a Deus Não tenho grandes medos E sim Muito respeito Então Estou em desobsessão E vibração Aí no centro espírita Está amenizando Graças a Deus Essa larga Me despertou Bastante interesse Então é bom Que você já tenha Se vinculado A uma casa espírita Para te ajudar Também nesse processo Nesse processo De esclarecimento Antes da gente Passar para essa Próxima comentária Pode deixar Pode deixar Mas eu já explico O seguinte Que é um assunto nosso Que faz parte do tema Essas entidades Não adianta A gente ter Raiva delas Não adianta Não adianta Ficar pedindo a Deus Meu Deus Por favor Me livre desse espírito Malfeitor Que dessa alma penada Isto não funciona Isso não funciona Porque existem razões Que explicam Por que ele está Nós procurando Nós precisamos fazer Um tratamento Um pouco diferente Que nós vamos ver Aqui no final Muita dor de cabeça Insônia Irritação Meu Deus Até quando Observando Procuro brigar Mas estou Me observando Foco o Evangelho Lá No canal Portal Espírita Sim Acredito na espiritualidade É isso mesmo Aliene Você já está Adiantando As nossas providências Que a doutrina espírita Recomenda Para que a gente Lide Trate com essas situações Raiva Ódio Nada disso adianta Muito menos O exorcismo Esse é um comentário Para todos Daqui a pouco Continuamos Com a nossa amiga Aliane Exorcismo Também não funciona Porque Pedras Rabiscos Palavras Sacramentais Isto não tem Valor Nenhum Sobre o espírito Desencarnado Nenhum Muitos deles Até se riem Se divertem Quando pessoas Se propõem Eu vou exorcizar Eu vou fazer Um trabalho Na sua Residência No seu ambiente Que nunca mais Nenhuma entidade Estão risada Porque não vai ser isso Que vai afastá-los de lá A autoridade Que existe Entre os espíritos É a autoridade moral Única E exclusivamente São os bons exemplos É como você disse Na outra mensagem É a prece É o evangelho no lar É o trabalho Se possível De desobsessão Que poderá Estar sendo feito Se alguns Alguns conhecem Lançam mão Nesse recurso A maioria Não conhece Vejam como é Que nós somos Agraciados Nós que conhecemos A doutrina espírita Tá vendo? O foco no evangelho No canal Porto Espírita Sim E você deve fazer também Ali ali Não só acompanhar O trabalho Que é feito Do evangelho Mas fazer também O seu De vez em quando Pegar o seu livro Ler um pouco Inclusive Você pode Uma dica Que eu dou Para você E para todos Leiam Em voz alta Porque muitas vezes O espírito Não consegue Perceber os pensamentos Então eles precisam Escutar E quando nós Estamos lendo Coisas boas Mensagens boas Livros que esclarecem Ele também Está escutando E muitas vezes Como dissemos aqui Ele não sabe Que morreu Então aos poucos Ele vai tomando Conhecimento Da sua nova condição E ele pode ser Esclarecido Certo? E de livre De pontão De vontade Deixar o nosso lar Deixar o nosso apartamento Deixar a nossa casa Ou poderá Inclusive Permanecer Conosco Mas não mais Criando situações Aparições Barulhos Gritos Mas ele vai nos ajudar Também Em nosso processo evolutivo Olha que Importância tem O evangelho no lar A oração Que é exatamente Qual a melhor atitude A tomar Nós estamos adiantando aqui Mas tem algumas outras coisas Que a gente precisa falar ainda Mas tudo bem Como foi tocado aqui E a próxima O que? Faz um ano Vibei ódio Que tudo começou Então no começo Aliane Muitos de nós Você não tem nada De condenar Muitos de nós Ficamos pensando assim Poxa Mas o que esse indivíduo Está fazendo aqui Essa entidade Eu não sei o que é isso E desperta Uma certa animosidade Conosco Mas isso não é o caminho Para resolver Puxei tudo isso para mim Mas estou estudando espiritualidade E esta amenizando Fico feliz Que você Que já tenha O que é o caminho Orientado E hoje esperamos Que você tenha também Mais orientações Sobre isso Para que você Em breve Consiga resolver Essa situação Através do esclarecimento Não só Seu De sua família Se você estiver Morando com outras pessoas Certo? Mas também Em relação A estas entidades Que poderá Ter até mais de uma Em muitos casos É mais de um espírito Graças a Deus descobri há tempo que a vida continua Estou fazendo minha reforma Olha quanta coisa boa Confesso que não é fácil, mas estou na luta Olha, Eliane Eu me lembro De alguns fenômenos físicos Que escutei Na época de adolescência E nunca mais Mas eu posso imaginar A dificuldade que pessoas Que desconhecem Todo esse manancial De dádivas Que nós entendemos E passam por um período como esse Uma situação como essa, ímpar Será que eu chamo esses Espíritos A través dos meus pensamentos? Olha, Eliane, as razões Agora vamos aproveitar E vamos ver Por quais razões É um conjunto enorme E não para de razões Os Espíritos se ligam A determinados locais Por quais razões? Ou a determinadas pessoas Porque existem três motivações Ele pode se ligar A pessoas Ele pode se ligar A objetos E também pode se ligar Ao próprio corpo Pode estar ligado Ao próprio corpo E leia o relato De tudo isso Nesse caso Ele foi enterrado Na casa E ele estava ligado Ainda ali E não conseguia sair Não conseguia se desvencilhar Então nós temos A simpatia Apego a alguém Pode ser uma obsessão Pode ser vampirismo A objetos E ao corpo Não tem objetos Que a pessoa Ela guarda Uma relação tão forte Que ela não consegue Se desvencilhar E aí quando outras pessoas Adquirem esse objeto Por exemplo Num antiquário Ela vai junto Ela vai junto Vou contar um caso Interessantíssimo Para todos nós Estou aqui também Controlando o nosso tempo Para a gente Não avançar muito Existe um caso Relatado pelo Chico Xavier A propósito de um diamante A propósito de um diamante Que diz o seguinte Um casal Foi procurar O Chico Xavier E estava passando Por uma série de dificuldades Problemas Irritações E uma série de coisas Na ambiente Da casa dele E perguntou O Chico O que eu faço O que está acontecendo O que está acontecendo E o Chico Xavier Falou com ele Olha Faça o Evangelho no Lar Rezem Orem Em seis anos Em seis anos Vocês receberão Um presente de Jesus Foi o que o Chico Xavier Disse para eles Vocês conhecem Essa história Essa história Inclusive Eu vou contar aqui Mas tem algumas variantes Como eu não consigo Não tenho livro Ainda Estou pensando Em comprar Um livro usado A gente lê O relato de um e outro Tem algumas coisas Diferentes Mas o que importa É o conjunto Chico Xavier Fala para eles Olha Rezem bastante Em seis anos Jesus vai lhe dar um presente E eles rezaram 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 Aí Na última noite Do sexto ano Eles ficaram Esperançosos Jesus vai nos dar Esse presente Só que não aconteceu nada Não aconteceu nada Muito pelo contrário Não sei se nessa própria noite Ou alguma noite depois Alguém entrou na casa deles E assaltou a casa deles E sabe o que roubaram dele? Deles Um diamante Um diamante Muito caro Muito caro E aí eles foram reclamar Com o Chico Puxa Chico Olha só Eu fiquei seis anos Rezando aqui Puxa vida E aí o presente Que eu ganhei Foi o seguinte Eu fui assaltar E roubar o nosso diamante Que nós investimos Um dinheirão Uma fortuna Nesse diamante Aí o Chico Xavier Falou para eles o seguinte Olha meus amigos O presente foi esse O presente Foi esse De Jesus para vocês Porque existia Existiam Aproximadamente Cem espíritos Ligados a esse diamante Por conta da sua história Crimes foram cometidos Suicídios foram cometidos Tramóias Mentiras Perfídeas Então ele tinha Ele o diamante Não tinha poder nenhum O objeto não tem poder nenhum Nós é que emprestamos valor As coisas Ele tinha muitos espíritos Ligados E vocês também Estavam ligados a ele Por isso é que vocês O compraram Então durante seis anos Durante seis anos Dezenas desses espíritos Foram esclarecidos E deixaram a sua residência De bom grado Vinte e oito Foram com esse diamante Junto com o ladrão Esse foi o presente Olha que história interessante Quer dizer Eles fizeram Foi pedido Oração Então É bom Citar esse exemplo Para o seguinte Porque se a gente estiver Passando por uma situação Como essa Muito contundente Não é da noite para o dia Que a gente vai resolver Ah eu aprendi aqui no espiritismo Basta eu rezar Não basta Não é bem assim A oração é o começo Mas a pessoa Ela deve se modificar Como disse aqui a Eliane Estou aqui começando a fazer Minha reforma Porque ela já aprendeu da doutrina E principalmente E principalmente a Eliane E para todos nós Fazer muito bem Fazer caridade Porque aí esses espíritos Que porventura Estejam querendo Se vingar de nós Que é uma outra razão Eles verão Que nós agora Nos modificamos E poderão se transformar E de bom grado Nos deixarem Ou até nos ajudarem Mas olha como é Que a gente começou As razões Simpatia Ou apego a alguém A objetos Ao próprio corpo São antigos De fato Às vezes são antigos moradores São antigos moradores Por exemplo O caso dos outros São antigos moradores Da casa A Nicole e a Kire Mas seus dois filhos Que tinham uma doença Eles não queriam Se deixar a casa De maneira nenhuma E aí Apareciam E faziam coisas Como se lá Estivessem Vivendo E as pessoas Ficam apavoradas Não sei se se lembra De duas situações Pelo menos Que eu estou me lembrando Aqui agora Uma o piano Tocava sozinho E a pessoa Ficava apavorada Porque ela estava Tocando piano Se não me engano Tinha uma coisa como essa E os filhos Eles não podiam Receber Luz do dia Não podiam Não podiam receber Então Ela fechava Todas as cortinas Da casa Todas as pessoas Que iam lá Trabalhar Para casa Assalariados Tinham que manter As cortinas fechadas Não sei se se lembram disso Aí a pessoa Ia para ela morar Abria a cortina Ela ia e fechava Sozinha E a pessoa E a pessoa Ficava apavorada E ia embora Da casa É porque Ela podia fazer isso Porque ela tinha Condições de pegar Fluidos De médios Fluidos materiais Que permitiam Que ela fizesse isso Então Podem ser Antigos moradores Mas que precisam Ser esclarecidos E eles até foram No filme Eles perceberam Que tinham morrido Mas só que Se recusaram E continuaram na casa Precisaria fazer um trabalho De educação deles De orientação deles Mas tem mais Tem pessoas Que não terminaram Certos procedimentos E aí desencarnam E querem terminar aquilo Não fizeram uma compra Um documento Um inventário E voltam Para tentar fazer aquilo E nessa ânsia De resolver O que deixaram de fazer Porque foram surpreendidos Pela morte Evidentemente Eles tentam entrar Em comunicação com quem? Com seus familiares E aí acabam criando Situações Que os familiares Percebem E pensam Nossa eu tenho um obsessor Aqui Mas na realidade É um antigo parente Que está lá Ele está simplesmente Querendo entrar em contato Com seus antigos Afeiçoados Que continuam Encarnados Vivos Tão vivos Quanto ele Que continua Embora desencarnado Aí tem a vingança Às vezes a pessoa Volta por causa da vingança E começa a perturbar a casa Tipo caso de obsessão Tem uma expiação Também por antigos crimes cometidos Às vezes a pessoa Cometeu um crime Naquela residência Naquele local E ela se aprisiona Fica mentalizando aquilo Pensando naquilo E aí não consegue Não consegue se ver livre Se acorrenta Ela mesma Se acorrenta Ao imóvel Ao apartamento A casa Ao local Ao castelo E aí precisa De alguém Para orientá-lo E como Já dizemos aqui Em fatiação de novo Nós somos Do lado de lá Dezenas de bilhões Vocês imaginem A quantidade De histórias Que existem Explicando Estas situações Que são muitas São milhões De situações Como essas Evidentemente Aqueles Ignorantes da imortalidade Que não entendem O que aconteceu Expiação por antigos crimes Também antigos suicidas Que se prendem Que se prendem Aquele local Aquela residência Aquele particular Aquela particular Estrutura Física E muitas vezes Até porque Os antigos familiares Porventura Ele julga Que eles Ajudaram ele A se desesperar E a chegar ao suicídio Então ele pode Ficar ligado Também Aquela residência Aquela casa E por diversão Também Por diversão Lembram da brincadeira Do copo A brincadeira do copo Que até hoje Tem pessoas Que estão fazendo Estão fazendo A brincadeira do copo Aí a pessoa Faz a brincadeira do copo O copo De fato anda Porque às vezes Tem um médium No grupo Um jovem médium Normalmente A juventude Que a gente tem relatos A juventude faz Ainda faz Aí o espírito Aparece Porque foi chamado Ele não estava Vinculado Aquele grupo Nem tampouco Aquela residência Mas ele aparece Porque foi chamado Ele estava A toa Ele estava Evagando Errante Vamos dizer assim Aí viu aquilo ali Foi lá Gostou Aí a pessoa Faz a brincadeira Uma semana Faz na outra Faz na outra Faz na outra Aí daqui a pouco Passou quatro Cinco brincadeiras do copo Ela fala assim Bom chega Esse negócio Não está mais Aliantando mais nada Eu não estou gostando Mais disso Já acabou A curiosidade Não existe mais Ah A brincadeira acabou Mas o espírito Pode ser que continue lá Querendo brincar mais Ou seja Ele poderá passar A perturbar A assombrar Entre aspas Aquela residência E aqueles todos Porque eles Criaram As condições Para tanto Não existia Nenhum vínculo Não existia Nenhuma ligação Mas por conta De uma conduta Inadequada Que é Porque a brincadeira do copo Ela trabalha Um princípio É uma lei de Deus É uma lei de Deus E aí querem se divertir E essa realmente É uma das razões Das grandes razões Que eles ficam Nos ambientes Porque eles causam medo Eles causam pavor A pessoa fica Sem saber como fazer E eles se divertem Bom Aí Mas a pessoa Pode perguntar assim Mas como é que Deus Permite isso? Ele permite Porque deve ter Alguma ligação O magnetismo Que está aqui Tudo é magnetismo Nós atraímos Aquilo que vibramos Nós Na lei de vida Já está dizendo aqui A blesse de be Blesse de be Para que ela Para que ela Enfrente aquela situação E faça A chamada Doutrinação Ou a desobsessão Ou esclarecimento Daqueles respeitos Isso pode acontecer É plenamente possível Então Olha quantas razões Quantas razões que nós Vimos aqui Um outro aspecto Também interessante Que é o seguinte Não há hora Preferencial A meia-noite Que nós atribuímos A meia-noite Acontece as coisas Não É a gente que fica Mais impressionável E às vezes Até o espírito Já sabendo disso Ele começa a fazer As brincadeiras dele As pancadas Os ruídos Quebra um copo Mil coisas Que eles podem Conseguir fazer Porque sabe Que a pessoa É mais impressionável À noite As sombras Emprestam valor À nossa mente Que 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 Passou por muitos medos Muitos medos A idade média É um período Que nos atemorizou Tremendamente E muitos de nós Não conseguimos Ainda superar Isso tudo Fantasmas Bruxas Lobisomens Vampiros Isso tudo Esse emaranhado De figuras Lendárias Permanecem conosco E nós não sabemos ainda Como lidar com isso Então Isso permanece Nosso inconsciente Então a gente cria Muitas vezes Diante da Da escuridão Mais coisas Do que estão De fato Acontecendo Então não tem horário Os espíritos Estão conosco A todo momento A qualquer hora Em qualquer lugar A meia noite Não é o local preferido E mais ainda Eles não são atraídos Único e exclusivamente Pelos cemitérios Não Existem espíritos Existem Existem de fato Existem casos Por exemplo No livro Ivone Pereira Recordações Da mediunidade Em que ela foi A um cemitério E viu Um espírito Sentado No próprio túmulo E ela viu E ela viu Que existia Um fio Um cordão Do chakra coronário Da mente Da cabeça Do perispírito Da região Correspondente A cabeça Ligado ao corpo Ligado ao corpo E o espírito Estava sentado No túmulo Sentado no túmulo E ela foi saber Que era um espírito Que ela engravidou Foi mulher Mas Não quis de maneira nenhuma Ficou inconformada Com isso Criou tantas vibrações Negativas Que alguém já falou Aqui A Blast Já falou aqui Do magnetismo Criou tanto Magnetismo Negativo Para ela mesma Que ela desencarnou Na hora do parto E aí ficou Num estado Tremendo De perturbação Que não conseguia Se desvincular Do próprio corpo Que já estava Enterrado Embaixo da terra Ela estava na terra Embaixo Tantos palmos de terra E continuava ali E vai precisar De alguém Que veja Que se interesse Tem sempre Peixões que vão se interessar Que esclareça A coisa toda Por hora ela ficou ali Até tentou Falar alguma coisa Se não me engano A Ivana tentou Falar alguma coisa Mas ela não aceitou De jeito nenhum Aí o que acontece Passa um vidente Por ali E vê aquele espírito Sentado no túmulo Então o cemitério Local das almas penadas Não Está ali Porque está Mas tem muitos Que não estão Nessa situação E mais Quando a gente vai Ao cemitério Prestar homenagem Aos nossos queridos Mortos E afeiçoados Apenas no dia 2 de novembro Quando nós deveríamos Fazer isso Ao longo de todo o ano O que acontece Ele poderá ser atraído Por quê? Pelo magnetismo Pela força Do nosso pensamento E aí a pessoa Fica imaginando Não No cemitério Tem muito espírito Não é isso Eles vão em qualquer lugar Mas como tem muita gente Rezando por eles E o pensamento É força É força Inclusive pode estar lá A família inteira rezando Aí ele vem Se ele puder Ele comparece Se ele tiver autorização Porque nem sempre Nós conseguimos Fazer com que um espírito Venha ao nosso Ao nosso chamamento A nossa chamada Evocação mental Não é? Tem um filme Que explica bem isso Chamando Quem Somos Nós O What the Bleach Do You Know No original Recomendo Então o Gustavo Está aqui recomendando Ele explora um estudo Sobre as alterações No formato material Molecular da água De acordo com a vibração Que ele é aplicada Ah, esse é conhecido Que viu Como é que o magnetismo Atua na água Muito bem Então Na uma hora Evidentemente Eles não estão Eles não estão No cemitério Em maior número Do que poderão estar No banco da praça A Aline está falando Para a gente aqui Esperei essa live Com ansiedade Obrigado Aline Agradeça ao portal A oportunidade De estarmos aqui E adeus Evidentemente Certo Mas vamos continuar Um pouco mais Na nossa melhor Atitude a tomar Porque não adianta A gente descortinar O problema A questão E não apresentar A solução E nisso A doutrina espírita É fantástica Porque ela Nos esclarece Ela esmiúça Destrinche o problema Explica tudo Mas agora Ela diz A gente pergunta E agora A doutrina espírita O que é que eu faço Eu já entendi Tudo isso Puxa Agradeço imensamente Mas o que é Que eu faço Já começamos a falar Aqui Vamos enfatizar mais A questão da oração Do evangelho Agora nós precisamos Fazer um trabalho De educação Desse ou desses espíritos Porque eles Não nos procuraram A toa Não existe acaso Na lei de Deus Em situação Nenhuma Contundente Mais contundente A pessoa bate o dedo No meio fio Tropeça Cai Machuca o joelho Isso aí É a própria pessoa Que foi desatenta Alguma coisa Mas essas situações Mais contundentes Mais significativas Elas possuem razões No caso do diamante O casal tinha uma ligação Passada com esse diamante Não foi a toa Que ele foi procurar E pagou uma fortuna Pelo diamante Num antiquário Num leilão qualquer A pessoa se liga A espelhos A caixas Caixas de joias A vestimentas E faz Estabelecida aquela ligação Ela depois Ela tem dificuldade De se quebrar Quebrar esse vínculo Então Outra coisa Que nós podemos fazer também Que é O estudo De quem? Do livro dos médiuns O livro dos médiuns É que tem esse capítulo Lugares assombrados Item 132 Item 132 Leiam Estudem Allan Kardec Conversando com os Espíritos E perguntando a eles E isso E aquilo E agora E assim Como é que faz? Eles estão Dão todos os esclarecimentos Uma linguagem tranquila Item 132 Livro dos médiuns Lugares assombrados E evidentemente podemos orar por eles Nós devemos Tem pessoas que pensam assim Não, não reze para o morto Porque você vai atrair ele Se atrair ele vai ficar Se a nossa oração for boa Ele vai ficar feliz Ele vai ficar tranquilo Porque nós estamos preocupados com ele Ele vai ver a nossa intenção A nossa sinceridade O que vai pelo nosso coração Mas não pode Não deve É rezar para Deus Falando assim com Deus Deus Você é injusto comigo Eu não mereço isso Esse Espírito não pode ficar aqui Me atormentando Não é? Não tem sentido Porque esse Espírito Que está porventura nos atormentando Ele também foi criado por Deus Igualzinho E agora o que ele precisa É de esclarecimento Mas precisa ter um pouco de paciência Que é uma virtude Que a gente não sabe exercitar muito bem O casal rezou Fez o Evangelho no Lar Durante seis anos Aí a pessoa falou Meu Deus do céu Se eu tiver que passar por isso Durante seis anos É que naquele caso Era um caso muito especial Existiam dezenas e dezenas De Espíritos ligados Àquela pedra Aquela pedra preciosa O diamante Mas em muitos casos É um Espírito só Que às vezes está ligado Por alguma razão E aí ele sendo esclarecido Ele vai embora Instantaneamente E muitas vezes Passa até a nos ajudar Fazer o bem Evidentemente Aliás Sobre isso Podia lembrar para vocês O seguinte O nosso Evangelho segundo o Espiritismo No capítulo 28 Nos itens 15, 16 e 17 Há exemplos Há um comentário de Kardec Em relação aos Espíritos desorientados Evangelho segundo o Espiritismo Capítulo 28 Itens 15, 16 e 17 Como é que eu vou rezar? Como é que eu vou fazer? Não sei Leiam e façam aquelas orações Que estão à proposta Por Kardec O capítulo é inteiro Sobre orações Para obsessores Para espíritos Para doentes Para nós mesmos Todo tipo de oração Como exemplo Está no Evangelho Aliane Coloque Kardec e Jesus Sempre como prioridade Em sua vida E tudo começará a ganhar sentido Kardec primeiro Depois os outros Não é isso? Blessed Blessed be A doutrina Ela é muito útil Ela é muito útil Para todos nós Onde é que a gente vai ter Uma explicação como essa Sobre lugares assombrados? Não pela ciência A ciência dirá Você está Não está bem Vou te dar uns remédios Logo aí Para você Vai entrar no eixo No instante Aí a pessoa Não desmerecendo Evidentemente O trabalho da ciência Evidentemente A ciência É Permitida por Deus Mas a forma Como o indivíduo Encara Materialista Ele vai fazer isso E Se a coisa Vai escalando Vai aumentando Ele vai recomendar A ciência vai recomendar Para quem seja internado Num hospício Aí o que vai acontecer? Vai chegar lá Num hospício Vai ter mais coisas ainda Por quê? Porque muitos que estão lá Também estão perturbados E só precisavam Ter retirado Essas influenciações Temporárias Momentâneas Das suas vidas Para que eles voltassem ao normal Não resolve Não soluciona Não ajuda É Uma outra coisa Pequenininha Que eu lembro a vocês É o seguinte Já vamos lá Gustavo Só um instantinho Pode ser o seguinte Quando eles começarem a brincar Se por acaso a gente percebe Faz um marulhinho ali Arranha uma coisinha ali Faz um ruiduzinho ali Não dá atenção Porque o que eles querem É atenção Sobre eles Muitos deles Não dando atenção O circo Se desfaz Por falta de plateia Olha que coisa interessante Olha que coisa interessante Quanto mais atenção a gente dê Mais força a gente empresta Magnetismo Como você lembrou aqui O Blastby A gente empresta força E aí eles ganham poder Vamos dizer assim E aí continuam Fazendo as suas estriburias O Gustavo colocou alguma coisa aqui A interação entre espíritos desencarnados Você deve aplicar Essa educação que você menciona Entre espíritos desencarnados Sim De ajudar o espírito problemático Sim Gustavo Os espíritos desencarnados Também fazem isso Porque há espíritos desencarnados Se é isso que eu estou entendendo aqui Mais evoluídos Que cuidam dos espíritos desencarnados Menos evoluídos E eles mesmos se educam Há mediunidade no plano espiritual Há fenômeno mediúnico no plano espiritual A vida continua Com os seus processos Ninguém está desamparado Ou os espíritos desencarnados Sempre vão procurar espíritos desencarnados Em função dos motivadores Antiquíris em vida Como você mencionou Nem sempre Aí vai depender Da situação Com que esse espírito desencarnado Se encontra Se encontra O espírito desencarnado em si Ele vai estar sujeito A uma série de situações Que vai ser função da sua vida Então poderá De repente poderá Se ele tiver algum merecimento Embora ainda está de perturbação Ele poderá Um outro espírito desencarnado Amigo dele Afeiçoado dele Que já o antecedeu E que pode ajudá-lo Pô, falando Vem aqui Você agora está em outra situação Pode orientá-lo Mas em muitos casos O que acontece? A ignorância tamanha Que o espírito desencarna E o que ele conhece? Ele conhece a matéria Então o que ele faz? Ele volta para trabalhar Ele quer sentar na mesa dele Ele quer sentar na mesa de refeição Na casa dele Ele quer tomar a sopa Que ele tomava Ou o pão que ele comia Da mesma forma Como ele fazia Ele está ignorante Então a tendência A tendência dele É procurar os encarnados Porque é com os encarnados Que ele tem as suas referências Muito bem Paciência Temos mais algum comentário? Gustavo, nas obras de Ivone Pereira Como recordações da mediunidade Você encontra essa resposta Está vendo? Recordações da mediunidade É um livro fantástico Aliás, vamos fazer um pouco mais de propaganda Ivone do Amaral Pereira Ela iniciou a sua missão A sua missão De nos trazer uns 16, 15 livros aproximadamente Psicografando a série Conhecida a série Atríade Voragens do Pecado O Cavaleiro de Númeres E o Drama da Bretanha Nesses três livros Ambientados na Idade Média Castelos Princesas Príncipes Para quem gosta dessas histórias Nossa É o que é Nessas três histórias Ela é a principal protagonista E ela se matou Nas três vezes Por isso é que ela ofereceu A humanidade Agora só apenas aos brasileiros E aos brasileiros espíritas Memórias de um suicida Mas esse livro vai ser muito útil Para todos nós Entre outros Então leiam Ivone do Amaral Pereira O que mais que nós temos de comentários? Um dia eu vi numa palestra do Centro Espírita Leão Deni Ah, lá do Leão Deni Sul Uchoa Sul Uchoa Eu trabalhei no Centro Espírita Leão Deni Lá do Rio de Janeiro Viu? É uma das casas que eu atuei Lá no Rio de Janeiro Que Maria desce todos os dias Às 18 Às regiões da Baixa Regulação Para cuidar daqueles que lá Daqueles que lá E a importância da oração Às 18 A partir daí eu faço sempre Sul Uchoa Pode fazer à vontade Ou seja Existe Já é fato Existe uma missão de Maria Que é exatamente cuidar A caravana Tem uma caravana Inclusive que ela tem um trabalho Grandioso com os suicidas E realmente Essa mensagem já pode Essa mensagem Essa orientação já foi dada De maneira que Mais pessoas Vibrem juntas Juntas Mais pessoas Vibrem juntas Porque a força do pensamento Ela tem mais poder Do que uma pessoa só Não é isso? A prece do conjunto Quando ela é feita Evidentemente Com o mesmo sentimento No mesmo diapasão Na mesma sintonia Ela ganha força E ajuda mais ainda Os nossos companheiros Que por razões diversas Não conseguiram suportar A pressão que estavam passando E abriram a porta Da falsa solução Que é do suicídio Infelizmente Então nós podemos ajudá-los E muito Muito bem Já estamos aí Passando das 11 horas Das coisas que gostaríamos de falar Das observações Eu acho que cobrimos tudo aqui Falamos sobre Quem faz Quem perturba Quem são as assombrações O que eles fazem Como é que eles fazem Aonde eles assombram Por quais razões Quando E com a melhor E com a melhor atitude A tomar São as 6 perguntas Que nós Fizemos um resumim Um pequeno resumo Para que Cobrisse todos os aspectos Todos os aspectos E agora meus amigos É isso Se porventura Estivermos passando Por uma situação Como essa Oração Um pouco de paciência E nada de inquietação De ódio De raiva Valquíria Memória de suicídio É maravilhoso Tem ensinamentos tocantes Para mim Tocou a alma E fez evoluir muito Não é verdade? É um livro Que quando a gente pega o livro Nossa 600 pastas 500 a 600 pastas Não é? Mas é Muito interessante Não é? O Gustavo aqui Está parabenizando Pela grandiosidade Da doutrina espírita Viu, Gustavo? Vou orar por todos nós Para que esse trabalho Continue sempre feito Está bom, Gustavo Muita paz para você também Então é isso É, Rogério Muito obrigada Pelas suas considerações Realmente Esse é um tema Que vale muito a pena A gente Trazer à tona De vez em quando Para reflexão Porque Nós seres humanos Temos a mania De que tudo aquilo Que a gente não entende ainda Que não tem a nossa Que escapa a nossa compreensão De transformar em algo Além do maravilhoso É Então Eu acho que você trouxe pontos Muito importantes Para a gente rever Lembrar Que Se instruir É o melhor Caminho Porque a partir do momento Que a gente começa A estudar A gente começa A entender Que muita coisa Vai mais Para o imaginário Popular Do que propriamente Tem um fundamento Isso Tudo isso Tem uma base Muito forte Então se a gente Estiver estudando E entendendo Esses fenômenos Que estão aí Para isso A gente acaba A gente acaba Tendo uma visão Mais acertada Da coisa E uma compreensão Melhor Até para ajudar Esses espíritos Aqueles que não fazem Por brincadeira E sim por ignorância Para que eles Tomem o seu caminho Porque é como você falou Muitas vezes Eles não sabem Nem que não estão Mais aqui entre nós Por ignorância mesmo E nós temos aí O nosso Dispor através Da doutrina Um guia maravilhoso Para o entendimento Dessas questões Que é o nosso Livro dos Médiuns Livro dos Médiuns Todos esses detalhes De forma Grandiosa E esclarecedora Muito bom Muito bom Posso fazer até Uma pequena correção Para vocês É o seguinte Quando eu disse para vocês Que a Ivone foi no cemitério O caso da Ivone Eu aqui Muita informação Eu troquei O caso da Ivone É outro É de uma pessoa Que se matou Numa casa em Petrópolis Mas eu não vou contar Esse caso todo Para vocês Ivone Pereira O caso da pessoa Que foi ao cemitério E encontrou Dois espíritos Sentados no tumbo Obreiros da vida eterna André Luiz Tá bom? Eu deixei aqui E acabou na hora Que eu peguei Eu troquei Tá? Mas Na dúvida Leiam os dois Tá bom? Tanto um quanto o outro Até porque Esse livro Obreiros da vida eterna É muito interessante Cinco casos Cinco casos E dois deles São narrados Que eu lembrei Do André Luiz E que ele encontra Pessoas no cemitério Ligadas ao próprio corpo Já enterrado Propriamente dito No caixão Essa coisa toda Nossa Eu amei as citações Porque Ivone Eu sou uma grande fã dela Todo esse relato Mesmo Que ela foi ficar Na casa Ali E ela Petrópolis E Petrópolis Auxilia Esse espírito Que se suicidou É um fundamento Muito grande E o magnetismo Que ela Se magnetiza Ele Para auxiliar E ele estava ali Sofrendo há muito tempo E tem um outro caso Também Que eu gostei muito Que é de um senhorzinho Muito simplório Que sofreu muito Devido A pobreza Que também Estava numa casa Divone também Divone também Divone também No caso de Petrópolis Cabela Você lembrou bem Esse indivíduo Que se matou na casa Ele ficou Dez anos No sótão da casa Dez anos Fazendo ruídos E evidentemente Só escutavam Aquelas pessoas Que tinham A sensibilidade E ela Entrando na casa Ela percebeu E o engraçado Que ela relata Que para ela O que mais assustava Ela falava Que vê Ela não sentia Mas o fenômeno Do seu ouvir Às vezes pode ser assustador Para quem não compreende Porque ele Ele estava gemendo De dor Ele estava sofrendo Então uma pessoa Que não tem muito conhecimento Pode se assustar Ou falar Ai, estou assombrada É isso aqui Não, né Era um espírito Que não estava fazendo mal A ninguém Estava ali sofrendo Quietinho Não conseguia Nem ver O tempo Que ele estava Ali em sofrimento E ela através Do evangelho Lendo o evangelho Desenvolvendo Aquele magnetismo Aquele amor Para aquele espírito Foi conseguindo Auxiliar tanto Com o outro também Deste caso Que é um espírito Muito sofredor Que se colocou No lugar de vítima Porque muitas vezes A gente não consegue Usar o sofrimento Como benefício Próprio A gente se põe Ali naquele padrão De vítima Vai se vitimizando Então esse senhorzinho Ele acabou Se vitimizando E ela com toda Doçura Ia ali conversando Com ele Todo dia Na casinha Que a casinha Ainda estava Na memória dele O jeito antigo Ia conversando Conversando Até que ele permitiu Que o anjo Da guarda dele Chegasse perto E levasse ele Para receber o filho E aproximasse Que a própria pessoa Não permite Exatamente E a Ivone Ela é maravilhosa Nesse caso Ela tem diversos Tem também Eu acho que Não sei se é No invisível Algo assim Que também tem Um fantasma Devação do invisível Isso Devação do invisível É um excelente Excelente Nossa É muito bom Tá bom Camila Ótima lembrança Essa palestra Foi maravilhosa Até quando recebi O convite Eu falo Que é muito engraçado É que eu tenho Uma certa sensibilidade Aos sonhos Adoro sonhos Adoro Estar ali pesquisando E uma semana antes Eu sonhei Com casa assombrada Olha o magnetismo Sonhei com casa assombrada E me perguntei Por que eu estou sonhando Com casa assombrada Recebi o convite Olha aí Tá vendo? Olha só Que interessante A lei divina É maravilhosa Pelos fins Fins invisíveis Já estava programando Espiritualmente Agradeceu Camila Agradeceu A sua presença Eu que agradeço O convite Tá bom E uma coisa também Muito interessante Principalmente Nesses casos Onde A ignorância Ela predomina É A nossa querida aliada Que é a prece Porque a prece Nesses momentos Ela de um modo geral Ajuda muito A gente A trabalhar Com esses Espíritos Ignorantes Porque é através Da prece Você faz essa conexão Esse magnetismo De se ligar A pessoa Para poder ajudar Ela Porque se você não sabe Que morreu E isso acontece com a gente No nosso dia a dia aqui Então é fácil avaliar Você não tem entendimento De uma coisa Alguém chega Te falando Outra Que não faz o menor sentido A menos que essa pessoa Faça alguma conexão Use do seu magnetismo Do seu amor A amorosidade É uma coisa que ajuda Bastante Imagina se alguém Chega para você E fala Amiguinho Você morreu Então Seguiu o seu caminho Então para você Chegar nessa outra pessoa Que ainda está No estado de ignorância E que não tem O entendimento Do que está acontecendo Uma prece E uma conversa amorosa É o que vai ajudar Realmente O espírito galhofeiro Já é mais complicado Porque ele sabe Exatamente o que está acontecendo E ele se utiliza Naquela situação Esse também merece Uma prece É, também Outro padrão vibratório Exatamente Mas com certeza Eu acho que a prece Ajuda bastante Nesses momentos Sempre A iluminação A instrução Precisa chegar E às vezes É um conforto Porque quando ela entende A situação Que ela está E ela entende Que é um outro caminho Que ela deve tomar E que aquela Que ele ficou ali parado Você imagina Você ficar dez anos Parado No mesmo lugar Se debatendo Exatamente A dor e o sofrimento Acaba sendo muito maior Então Eu acho que Uma boa oração E o esclarecimento É o nosso maior aliado Nesses momentos É isso Tá bom Bom Eu acho que Temos mais alguma coisa A ser dita Alguma dúvida Eu acho que Ninguém mais se manifestou Então acho que Nós finalizamos Estamos na hora A Liane está aí Então Rogério Foi um Um prazer enorme Né? Essa palestra Muito obrigada Por dividir com a gente Os seus conhecimentos Eu que agradeço Eu que agradeço Obrigada Camila Que trouxe a prece Maravilhosa De Francisco de Assis Para a gente Que é sempre Isso Muito gostosa Reviver cada momento Dessa prece E obrigado A todos vocês Internautas Que estiveram aqui Com a gente A todos que trouxeram Algum tipo de pergunta De reflexão Favorecendo o nosso estudo Agradeço a todos E convido a todos Para estarem aqui Novamente Na semana que vem Semana que vem Temos uma palestra Muito interessante Evangelho Recife de Saúde Ó que beleza Vale muito a pena Assistirmos Porque esse tema Realmente É muito interessante E ele Ela vai ser proferida Pelo Antônio Carlos Navarro Que vai estar Aqui com a gente Então esse é o convite Que fica Um agradecimento A todos E um convite Para o próximo encontro Para a semana que vem Então Roger Se você puder fazer A nossa prece De encerramento Ah tá bom Faço sim Faço sim Um agradecimento final Não é? Para todos nós Que fomos brindados Aqui com essa manhã Gostosa De domingo E podendo E podendo Essa oportunidade De recordar Aqui De trabalhar Esses conceitos Espíritas Todos nós Interagindo Certamente Criamos aqui Um ambiente Muito bom Salutar E que inclusive Pode ter ajudado Muitos espíritos Desencarnados Nosso agradecimento A espiritualidade Que nos comanda Nossos dias espirituais Que possamos estar aqui Então Mais uma vez Domingo que vem Graças a Deus Um bom domingo a todos Um bom domingo a todos Um bom domingo a todos Muito obrigada Que Deus abençoe a todos Luz Espírita Apresentou O programa Palestra Espírita Online Refletindo E divulgando O Espiritismo Acesse o nosso portal www.luisespirita.org.br